Catherine, tem mais informações agora para os estudantes? Atenção todo mundo aí, estudantes, porque hoje vão ser divulgados os nomes pré-selecionados na chamada única e também na lista de espera do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil para o Ensino Superior em Instituições Privadas. Quem for aprovado, começa amanhã a informar os dados necessários para a continuidade do processo e também quem ficar na lista de espera pode ter o nome chamado a partir de amanhã até o dia 3 de março. Além disso, também tem novidades aí do ProUni. Hoje, encerra-se aí o prazo para que os candidatos pré-selecionados do ProUni comprovem as informações dadas na inscrição e apresente os documentos exigidos na instituição para a qual foi selecionado. A lista de documentos pode ser encontrada na página do ProUni, que é o siteprouni.mec.gov.br. Repetindo, siteprouni.mec.gov.br. Evandro.